Ele foi logo, alugou um apartamento, comprou, sei lá. Mas tem uma ajuda do Ney Mato Grosso, que pega uma faixa e grava, né? O Ney era muito amigo dele, foi um amigo assim, o amor durou três meses, mas a amizade foi pro resto da vida. O Ney foi um amigo assim, como eu nunca vi. E aí um dia o Ney escutou o disco, antes de ser lançado, e entrou na casa dele, estava dormindo, e falou, o Casus acorda pra ganhar dinheiro. Se eu vou gravar, eu podia nascer feliz, o Casus, ah, não. Não vai gravar mesmo, que a nossa música é de trabalho, escolhe o que você quiser. Essa eu não deixo você gravar. Aí o Ney, eu vou gravar, quer você queira, quer você não queira. E saiu dali, gravou a música, e a música estourou, e depois estourou com o Barão também. Então foi uma coisa maravilhosa, foi o Ney que deu aquela... Mas o Caetano tem muita força também, quando cantou no Canecão, todo o amor que eu venho nessa vida, né? Porque quando o Caetano falou da gente, a gente não vendeu mais isso por causa disso. Mas a gente passou a ter uma credibilidade dentro do cenário que a gente não teria se não tivesse acontecido. Que a chancela dele. Exatamente. Mas a chancela do Ney foi um divisor de águas na nossa história. Porque a gente tinha lançado um primeiro disco, que não tinha acontecido. A gente lançou o segundo disco, que tinha pro Dinan Ser Feliz nele. Não aconteceu nada, a gravadora já tinha desistido do disco. E aí, de repente, o Ney vem e grava pro Dinan Ser Feliz. E aí, dali em diante, a nossa carreira é ascendente até o momento que ele sai. Olha aí os BEM TV's do Canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BEM TV? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é BEM TV. Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando BEM TV. Ah, BEM TV. BEM TV. Tá, chega. Já deu.